Em outra prateleira na loja de material escolar, os preços dos produtos se mostram muito assustadores. Também pudera. A alta do ano passado pra cá foi de 8%, quase três vezes mais do que a inflação. Um acréscimo que pesa e muito no bolso, ainda mais pra quem vai precisar comprar mochila, estojo, caneta, lápis. Não só pra um, mas pra dois filhos pequenos. É você não trazer eles pra escolherem, né? Então eu acabo não optando por personagem. Sempre o que dá pra segurar, estojo, mochila, a gente tenta passar pro próximo ano. Além do reajuste salgado que não dá pra evitar, os pais precisam lidar com a variação de preços, causada principalmente pela enormidade de marcas disponíveis nas lojas de material escolar. De acordo com uma pesquisa de mercado realizada aqui em Londrina, os valores de um mesmo produto podem variar até 900%. Por isso que é possível encontrar num único estabelecimento canetas praticamente idênticas, mas com os valores, ó, bem diferentes. Uma diferença registrada em quase todo o estoque. No caso das mochilas, tem itens de 50, 100 e até 300 reais. Estojos podem ser encontrados de 8 a até 35 reais. Os cadernos, então, nem se fala. Tendo a qualidade do material que às vezes custe 10, às vezes é a mesma, que custe 30, né? Só muda a capa? Só muda a capa. Pra este economista, o primeiro passo pra poupar dinheiro na hora de comprar o material é mesmo não levar a criançada pra loja. O segundo é o bom senso. Pra gente ter um exemplo. Este caderno aqui traz a imagem do Harry Potter a 37 reais. Se nós olharmos este caderno aqui, ele não traz nenhuma estampa. É claro que é mais barato e você não tem que pagar nenhum tipo de direito autoral. Mas ele tá a um terço do preço. Mas a mesma utilidade que tem este caderno, tem este daqui. Outra dica importante é a já manjada pesquisa de preço. Dá pra entrar nas redes sociais, conversar com os amigos e, claro, bater perna em várias lojas atrás dos produtos mais em conta. É fundamental que haja uma pesquisa de preços pra que a gente possa conseguir aquele produto o mais barato possível. E tento sempre mostrar pra eles que eles têm que cuidar do material deles, que de repente o ano que vem pode ser utilizado de novo.